Opa, beleza? Mo aqui. Não é sempre na vida que a gente consegue estar feliz, né? Que a gente pode estar feliz. Ontem eu estava conversando com uma amiga minha e conversando sobre esse negócio de situações tristes e momentos tristes na vida, né? E estava lembrando de um gancho que eu deixei aí num outro vídeo sobre paz. Então, o que eu penso a respeito disso é o seguinte, se a gente não pode, às vezes, estar feliz, porque coisa ruim acontece, né? A gente, infelizmente, a vida não é feita só de momentos bons, mas eu defendo a linha de pensamento que, sabe, minha avó falava que quem não conhece o mal não agradece o bem. Então, pra começar, né? Se você não tem esse contraste das coisas ruins contrastando com as coisas boas, seria tudo uma coisa única. Então, você não teria nem como diferenciar uma coisa da outra, pra começar. Mas, nos momentos que a gente está triste, sabe, eu acho que é importante a gente estar em paz. A gente ter, sabe, ter aqui a sensação de paz porque a gente fez a nossa parte, porque a gente fez o melhor que a gente podia fazer com o recurso que a gente tinha naquele momento. Claro que nem sempre isso daí vai agradar a todo mundo. Eu diria, acho que nunca vai agradar a todo mundo. Às vezes, não vai agradar nem a gente mesmo. E talvez seja esse o problema. A gente olhar pra uma situação e não enxergar que a gente fez tudo que a gente podia. Tem coisa que não... Que é inevitável que tenha um desfecho, sabe? Que não seja alegre, que não seja um desfecho com sorrisos, sabe? A vida não termina com sorrisos, né? Se você der sorte, quando terminar a tua vida, vai ter um monte de gente chorando em volta de você. Se você tiver sorte, né? Então, isso tem muito a ver com a saudade, que eu já abordei aqui em algum outro vídeo, sabe? A saudade é a certeza que uma coisa boa aconteceu antes, né? Então, você sente falta dela. E... Então, a saudade também pode gerar uma, sabe? Uma contribuição pra essa paz aí. Porque é extremamente... Eu acho extremamente mais triste Quando uma coisa se vai, uma coisa... Um ciclo se encerra, ele não deixa saudade absolutamente nenhuma. Não é vontade de andar pra trás, não, tá? Não é vontade de querer que os ciclos não se fechem. Isso aí é... Isso aí é nadar contra a corrente. É uma corrente que você não vai ganhar dela. Porque a vida é assim, a vida é feita de coisas consecutivas. Aí, pra começar uma coisa nova, muitas vezes tem que terminar uma coisa antiga. E assim vão sendo nossos aprendizados. A gente vai trocando de patamar na vida. Terminando um patamar e passando pra outro. Né? E é assim com tudo. É assim com o aprendizado. É assim com projetos. É assim com relacionamentos. Mas o mais importante pra mim é isso. É a gente manter a nossa paz. A nossa paz interior. Sabe? Alguns momentos muito tristes da minha vida. Assim, os mais tristes da minha vida. Teve um momentozinho ali no... No meio, perto, muito perto do... Do desfecho daquela situação. Na qual eu consegui sentir isso, sabe? De uma forma tão concreta. Que, sei lá, foi um dos momentos de maior insight da minha vida. Eu senti uma paz dentro de mim, tão grande ali. E... Na qual eu realmente eu tive essa certeza. Se não dá pra estar feliz, dá sim pra gente estar em paz. Pra gente ter essa certeza, claro. Tudo isso vem da jornada que você tá fazendo anteriormente. Mas se essa jornada aí você procurou fazer o máximo que você podia pro bem das coisas. Pro bem das pessoas. Pro teu próprio bem. Né? E pra que a coisa fosse frutífera com frutos bons. Eu acho que dá pra gente abraçar essa paz aí. E encontrar nela um monte de coisa boa. Mesmo nos nossos momentos mais tristes. Abraçar a nossa paz interior. Uma coisinha pra gente pensar. Valeu. Abraço. Abraço.